Na aula 1, nós tratamos o que é posse, o que é propriedade. Ficou bem definido isso. Na aula 2, nós tratamos, sim, da importância do inventário. Em qual contexto o inventário regulariza o imóvel? Nós já aprendemos que regulariza o imóvel quando o imóvel está realmente no nome do falecido ou falecido. Então, eu faço o inventário, se for judicial, pego o formato de partilha, registro, pronto, regularizei o imóvel. Então, se eu estou falando de inventário extrajudicial, pego a escritura pública, registro, regularizei o imóvel, porque eu transmiti do falecido ou falecida para o herdeiro, herdeira, herdeiros. Mas quando o imóvel é regular, não estava no nome do falecido ou falecido, não dá para regularizar o imóvel através do inventário. O inventário por si só não regulariza imóvel, gente. Dei imóvel irregular. Então, cuidado com isso. Cuidado para não induzir, não ensinar o seu cliente errado. Não induzir o seu cliente errado. Hoje em dia, tem muita gente na internet falando sobre regularização de imóvel, falando besteira, hein, gente. E o pior de tudo, tem muita gente vendendo o curso. Se você pesquisar, a pessoa não tem três ações de uso campeão no nome. Não tem três ações de adjudicação com a pessoa. Ah, a pessoa não tem porque ela faz mais extrajudicial. Não é verdade. Na verdade, ela se autitulou como especialista e sai vendendo o curso, cobrando o cara e engana. O golpe está aí, cai quem quer. Cuidado. A gente não pode vender uma coisa que não existe, hein, gente. Vamos lá. Nesse passo aqui, eu quero falar para você as formas de regularizar imóvel. Professor, quais são as formas que eu tenho para regularizar imóvel? Então, presta atenção nessa aula 3. Você tem três formas de regularizar um imóvel no Brasil. Três. Eu explico isso no meu livro, hein. No meu livro, Direito e Mulher de Azê, da Editora Mizuno. Esse aqui também, ó. Como que nós vamos regularizar imóvel no Brasil? Então, chegamos no momento muito bom da aula. A aula 3. Nós temos três ferramentas para regularizar imóveis no Brasil. Anota aí. A primeira ferramenta é a regularização administrativa. A administrativa. Sem processo, sem cartório. Sem processo, sem cartório. Sem processo. Dá até fazer uma música, né? Realmente, na minha opinião, a forma administrativa é a melhor de todas, gente. Você não depende de cartório, não depende de judiciário. Porque, ah, cartório é fácil, cartório é maravilhoso. Não é bem assim, não. Você sabe que não. Quem advoga na prática sabe do que eu estou falando. Cartório, se não tiver tudo certinho, ele não aprova o registro. Não faz escritura pública, nota devolutiva. Então, uma das melhores formas de regularizar um imóvel, gente, sim, é a forma administrativa. E eu quero trazer para você um grande exemplo, a REURB. REURB. REURB é a regularização fundiária. Agora, quando nós falamos de REURB, gente, é um assunto que nós vamos aprofundar aqui no nosso curso. E aprofundar muito mais na pós-induação. Porque a pós-induação, eu sempre falo que tem compreenso, enfim, não é um curso milagroso. Pós-induação é um nível. É homologada pelo MEC, online, plantão de dúvida uma vez por mês. Então, muito interessante. É 958, 80. Quando nós falamos aqui de pós-induação, dá para aprofundar bem. No curso, nós vamos ensinar você a regularizar, ter uma noção geral, porque não tem curso de 20 horas, 10 horas, que consiga suprir todas as possibilidades. Isso é mentira. É golpista que vende isso para você. Pôs o dinheiro dentro do bolso, acabou, né? Você vai aprender ou não, você vai te ensinar errado. Não, o senhor Júlio não faz isso. A gente tem um compromisso com você e com o meu nome. Então, não é assim. Gente, olha só. Quando eu falo de regularização de imóveis, então nós temos a forma administrativa, a REURB, regularização fundiária. Depois eu vou explicar quantas REURBs existem, vou explicar passo a passo. Mas, em regra geral, para você entender e ir assimilando, de forma didática, assim tem que ser. A REURB você faz um requerimento, um requerimento que se parece muito com a petição inicial, usando conceitos de posse, mans pacífica, menos domine, prova da posse, documentos anexos, planta, melhor descritivo, certidões de propriedade atualizada, muito parecidos os documentos da REURB, são documentos parecidos com o do uso do capião, na ação judicial, no procedimento extrajudicial. Você vai fazer um requerimento ao município, à prefeitura, essa prefeitura, por lei, deveria ter criado uma comissão de realização fundiária, muitas criaram direitinho, essa comissão de realização fundiária vai fazer a análise desses documentos, vai pedir para emendar algum documento complementar, e se tudo correr bem, vai ser definido o processo de REURB, de realização fundiária. Você pega uma certidão de realização fundiária, com o deferimento esse documento vai ser expedido, elaborado, emitido, e vai lá no cartório tentar o registro, uma vez que o entendimento majoritário é que a REURB seria uma forma originária de adquirir propriedade, ok? Então, uma possibilidade muito interessante, muito importante, que merece estudo, merece atenção para você regularizar o imóvel. A segunda forma que nós temos de regularizar o imóvel, vamos falar, sim, da judicial. Nós temos várias ações judiciais que vão ajudar você a regularizar o imóvel. Existe a ação de adjudicação compulsória, existe a ação de marcação de terras, ação de divisão de terras, ação de retificações do público, existe a ação de uso capião, tem 36 espécies, você não pode aprender 5, porque 5 você está sendo enganado. Fazer um curso, você precisa aprender 5 espécies? Ah, desculpa, você caiu num golpe, parabéns, pede o dinheiro de volta. 5 espécies, gente, você aprendeu na graduação, você aprende no Google, se você digitar tem aula minha gratuita, de outros professores também. Nós temos 36 espécies. Se você quer aprender regularização de imóvel, você tem a obrigação de saber uso capião de vício documental, uso capião de coisa própria, uso capião paroquial, uso capião de jeto, uso capião pro labore, uso capião de vício instrumental. Olha quantas possibilidades nós temos. Uso capião de servidão. Você tem que aprender isso. Isso é um curso sério. Então, na pós a gente tem tempo pra falar de cada uma. Tem tempo de falar de outras possibilidades de uso capião. E especialista tem que saber as outras possibilidades. Não ser groselha de falar que 5 está bom. Está bom uma ova, né? Eu tenho que aprender todas. Eu tenho que ser um ótimo profissional pra ajudar meu cliente e proteger meu nome como advogado e advogada. Então, atenção em relação a isso, hein? Falamos aqui da forma, então, administrativa de regularizar imóveis, a forma judicial, e eu queria falar com você agora da forma extrajudicial. Então, é possível regularizar o imóvel no cartório, através da escritura pública. O sistema é híbrido, né? Eu brinco que é híbrido. Por quê? Misto, né? O termo mais utilizado. Eu preciso da escritura pública pra registrar. Quais situações? Divórcio, compartilho de bens, inventário extrajudicial, uso capião extrajudicial, retificação extrajudicial, requerimento extrajudicial. Então, existem várias formas de regularizar através do cartório, tá? Várias formas que eu consigo regularizar. Olha, o Ariel tá fazendo uma pergunta aqui. Bom dia, comprei uma casa em 1998, mas só agora vou fazer a escritura. Só que o antigo dono faleceu. A esposa dele pode assinar a escritura? Precisa analisar a matrícula. Se você tiver o nome da esposa, ela pode assinar. Se a esposa não aparece na matrícula como proprietária, não pode. Cuidado. Direito descomplicado. Bom dia, comprei seu livro. Quando eu tiver possibilidade financeira, irei fazer a aposta. Vem fazer a aposta, parcela. Falar com o pessoal do financeiro, eles facilitam pra você em boleto. Não precisa ser cartão de crédito. Vem estudar. Estuda que a vida muda. Vem ser feliz, doutora. Viu? Gente, então vamos fechar essa aula aqui. Nós temos três ferramentas pra regularizar imóveis. Administrativa, judicial e extrajudicial. Eu espero você na próxima aula para que possamos aprofundar nossos estudos. Vamos nos bloquinhos de dez minutos, porque fica leve, fica gostoso. Você vai escutando, dirigindo, no carro, no ônibus, no metrô, no banheiro, tomando banho. É isso que eu quero pra você. Leve, leveza, didática. Tá bom? Um abraço e até já.